Promessas, introdução, 1, 2, 3, 4 Outra vez Verso Entra o baixo Sai bateria, fiel 3, 4 Do nascer do sol Entra a bateria 3, 4 Fiel Interlúdio Outra vez Tudo passará Mesmo em meio ao vento Fiel 3, 4 Do 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 Sai bateria! 3, 4 Minha fé está em Cristo 3, 4 Entra a bateria 1, 2, 3, 4 Caixa acentuada 3, 4 Minha fé está em Cristo 1, 2, 3, 4 Repete que nunca me deixou Eu te louco 3, 4 Baixo Sai bateria! Fiel! Só as vozes 1, 2, 3, 4 3, 4 2, 3, 4 Aqui está a pulls-e